Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom é poder viver unido lado a lado com amigos e irmãs Bom, bom, bom Bom é viver sem falsidade de verdade ter amor no coração Bom, bom, bom Bom é poder viver unido lado a lado com amigos e irmãs Bom, bom, bom Bom é viver sem falsidade de verdade ter amor no coração Bom, bom, bom É muito bom É bom, bom, bom É bom demais Bom, bom, bom É muito bom É bom, bom, bom É bom demais É bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom 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 Bom